Agora, se você quiser ler em Mateus 18,16, isso diz Há três que testificam Veja, em São 1ª de João 5,7 e assim por diante Há sempre uma testemunha Está certo? É uma comprovação Algo que está certo, três testificam Pela boca de duas ou três testemunhas, toda palavra seja confirmada Agora note, nós tivemos três testemunhas Três é uma testemunha Agora, nós já tivemos três arrebatamentos no Antigo Testamento Você sabia disso? Como uma testemunha Agora observe Enoque foi um Elias foi outro E Jesus foi o outro Jesus sendo a chave básica Agora, ele testifica, está vendo? Ele foi a chave básica entre o Antigo e o Novo Testamento Porque ele primeiro teve de morrer e então ser arrebatado Ele morreu, veio à vida e caminhou aqui conosco E então foi arrebatado Porque ele foi a chave básica que uniu os dois Depois da sua ressurreição e arrebatamento Veja Depois que ele fez isso E provou isso, o Antigo Testamento ali Todos sabemos que Enoque foi trasladado Nós sabemos que Elias foi levado por um redemoinho Isso mesmo, num carro de fogo E Jesus morreu, foi sepultado Ressuscitou e viveu aqui na Terra Aí então foi arrebatado A chave básica Ali estão três para testificar, está certo? Três aconteceram no Antigo Testamento Todos aqueles preparados A quem a palavra do Senhor veio Está vendo? A palavra do Senhor veio a Enoque A palavra do Senhor veio a Elias Ele foi um profeta A palavra do Senhor foi Jesus, está vendo? Observe no Antigo Testamento Aqueles santos do Antigo Testamento agora Quando este arrebatamento primeiro aconteceu Três arrebatamentos do Antigo Testamento Todos eles passados Agora nós estamos prontos Esperando pelos arrebatamentos O arrebatamento dos santos Foi falado e assim será Quando Deus diz algo Passarão todos os céus e a Terra Jamais essa palavra nunca falhará Amém! Legenda Adriana Zanotto